Crónica disse que eu lideraria o clã mais mortal da nova era, mas ela fez promessas deste tipo para todos. Era impossível cumprir todas, então resolvi traí-la antes que ela me traísse. Quando as areias dela se fundiram às minhas sombras, minha ambição cresceu. Por que mandar nos mortais, se posso mandar no destino? Os mortais tentaram, mas não evitaram o rumo das minhas trevas frias e eternas. Tudo é escuro, tudo é sombra. Já tive muitos nomes, mas agora sou a morte, destruidor de mundos. Tchau.